Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Em frente, tens aí umas escadinhas, é só subir. Eu fico em pé, só assim pega todos. É, já para ver como é que fica. Não posso ficar mais atrás aí em caminhão. Acho que aqui cabe dois. É nice. Távamos aqui o conceito. É. E era melhor tirar as cadeiras atrás? Sim, sim, claro. Fica lindo. Mete o braço para ali. Se quiseres tirar a cadeira, se quiseres ficar aí. E tu? Tenta, cabe um giro. Eu vou ficar em pé. Se eu ficar sentado eu vou ver. Podemos? Não tanto por não ter aprendido a ler. Não tanto por não o deixarem crescer. Não tanto louco que não sabe fazer. Mas tanto por gostar de aparecer. Para a sua segurança o presidente já vendeu. Na sua secreta esperança o presidente já vendeu. De olhos postos na herança o presidente já vendeu. Para a sua segurança o presidente já vendeu. E o cabriolet. O cabriolet. O meu cabriolet. Ai que falta de fé. O meu cabriolet. Não tanto por tirar daí prazer. Mas tanto para mostrar que sabe ver Não tanto por não ter aprendido a ler Mas tanto por gostar de aparecer Para a sua segurança o presidente já vendeu Na sua secreta esperança o presidente já vendeu E olhos postos na herança o presidente já vendeu Para a sua segurança o presidente já vendeu O Cabriolet O meu Cabriolet Ai que falta de fé O meu Cabriolet Gasta muito a animar a distância Outro tanto para manter a distância Dá-se mal com a mudança Embraia mais uma redução Tanto esforço, tanto esforço para o bem da nação Para a sua segurança o presidente já vendeu E olhos postos na herança o presidente já vendeu Na sua secreta esperança o presidente já vendeu Para a sua segurança o presidente já vendeu O cabriolet O cabriolet O meu cabriolet Ai que falta de fé Ai que falta de fé O meu Cabriolet O meu Cabriolet Canta-me a lembrada.